Olá, estudante! Como você está hoje? Hoje é um bom dia para estudar inglês! Estão prontos? E aí, turminha do Pré-1, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de inglês! E agora vamos dizer olá para os amigos e a cozinha! Olá, Lulu! Olá, Dancer! Olá, Cookie! Como você está hoje? Você está triste? Ou hoje, você está tão feliz? Sim, professora, eu estou feliz também! Ok, pessoal! E agora, vamos ver a história sobre a história que a professora te disse na semana passada. Semana passada, a professora contou para vocês uma história. Quem é que lembra? Quem é que lembra? Vamos colocar aqui os momentos principais dela, que a Lulu, né, turminha? A Lulu, o Cookie e o Denzel, eles resolvem aqui preparar um bolo. Prepararam o bolo e escolheram aqui o primeiro recheio, apples. Yes, do you like apple? Ok, teacher, yes, I like. Depois, eles acharam que o bolo, eles queriam um big cake, né, um bolo grande. E aí, colocaram chocolate. E depois, quem é que lembra? Yes, banana! Ok, como o primeiro e o segundo, the third, era the third top, né, o terceiro recheio ali. Bananas, ok? And apple, chocolate, bananas. E aí, o que mais? Ice cream! Yes, teacher! Delicious! Ice cream, ice cream, o sorvete ali, mas não parou nisso, não. Quem é que lembra como é que foi, o que é que foi colocado ali de topo para o bolo, hein? Yes, it's a fish! Oh, teacher, fish! I don't like it! Yes, I don't like it too, ok? Peixe para comer com cake, it's very strange, né? Um pouco diferente, mas vamos lá. And now, olha aqui, a Lulu trouxe para nós aqui, in your pocket, no seu bolso, o nosso vocabulary, ok? And now, repeat with me, repetindo com a teacher, ok? Cake! Cake! Vamos lá, qual que era o primeiro recheio, galerinha? E por último, what is this? Yes, it's a fish! Fish! Ok, guys, and now, open your English book page 29, vocês vão abrir a página 29 da teacher, do seu material de inglês, olha ele aqui, e nós vamos fazer essa atividade, tá? Que diz o seguinte, aqui nós temos um big cake, que nada mais é o bolo, né? Que a Lulu, o Denzel e o Cookie prepare, preparado, tá? Mas, lá no, na história, né? O topo do bolo que o Cookie escolheu, it was a fish! Era um peixe, né galera? Na sua opinião, in your opinion, what do you prefer put on the top? O que você gostaria de colocar no topo deste bolo? Você vai escolher, you choose, você escolhe. Draw and color, vai desenhar e colocar. Desenhar, sorry, desenhar e colorir, tá? Então vamos supor, aqui você pode colocar a candle, velas, você pode colocar chocolate, você pode colocar um cherry, cereja, um strawberry, morangos, alguma fruta que você goste, ou um topo de bolo, confetes coloridos, né? Bom, aí use a sua criatividade, tá bom? Faz de conta que esse cake is your, é seu, ok? And you choose the best top. Escolha o melhor topo para este bolo. Draw and color, vocês vão desenhar e colorir bem bonito. E depois a gente vai para a page third, página 30, turminha, yes. Na page third, olha só, nós vamos, na verdade, colorir com a cor que está faltando, for example. Olha aqui, chocolate. Ah, teacher, outro pedacinho do chocolate. Vamos ligar aqui, ó, e você vai colorir de brown, né? Olha aqui, aqui nós temos uma metade da apple, yes. Então você vai ligar, tá bom? E colorir essa parte aqui de red. Very good. É banana, é banana. Liga e vai pintar essa parte da banana de yellow, ok? Essa é a outra metade aqui da, do, do... Ice cream bottle, é uma tigelinha aqui de sorvete, não é não? Então você vai pintar a tigela aqui de blue bottle, tá? A tigelinha de azul ball, né? De blue, de azul e a parte aqui do rice cream do sorvete de pink. Yes, ok? Por último nós temos aqui uma parte do cake, do bolo, que vocês vão fazer aqui também. Olha só, o recheio aqui na cor red. Essas partes aqui da massa você pode usar brown, misturado com orange, ok? Então não se esqueça, match and color. Você vai precisar ligar e colorir com a cor que você já tem aí uma parte para te identificar de que desenho nós estamos falando. Então você liga e pinte igual a outra parte que está faltando, ok? E agora terminamos a nossa aula de inglês. Vamos dizer boa tarde para os colegas e amigos. Olá, Lu. Olá, não, professora. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Cookie. Boa tarde, Tencel. Boa tarde, estudante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.